Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Feira do canal Acarismo Show pra mais um vídeo feito com muito carinho, amor e dedicação pra você que deu play nesse vídeo agora e fortalece o canal com a tua visualização. Fortalece mais ainda dando teu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra que todas as vezes que eu fizer vídeos novos aqui chegue até você a notificação e você possa de novo vir aqui e ajudar a gente a continuar gerando conteúdo. Galera, estou aqui nesse cenário diferente de novo, toda semana a cenário diferente, mas hoje está top galera. Montamos aí o nosso aquário que era o antigo aquário de ciclides africanos, eu montei um mini jumbo, vamos colocar mini jumbo porque os peixes que estão aí, é peixes que não vão crescer muito, só tem um que vai crescer bastante, mas se daí de repente eu aumento esse aquário ou eu monto um tanque, mas ele é top, que é a caixara, que é o pintado aí né galera, o povo conhece ele muito como pintado, mas é um peixão top de linha mesmo. Vai estar tudo aí pra você nesse vídeo agora, eu indo buscar esse peixe, eu indo introduzindo esses peixes aqui e um pouco da montagem desse aquário aí nesse mini jumbo. Vou trazer mais conteúdo sobre ele, vou trazer aqui o traje, vou trazer tudo sobre ele. É um estilo diferente, coloquei umas plantinhas lá em cima, vai ser um negócio bem legal mesmo. Beleza? Então galera, fica com o vídeo aí e daqui a pouco eu volto pra dar um tchau pra vocês. E daí o Rafaelzão veio aqui me ajudar a colocar essa iluminação aqui ó, coloquei essa prateleirinha aqui ó, pra me colocar os produtos ali em cima e colocar essa iluminação, ficou bem legal, é uma iluminação fraca, então você já entende aí que não vai ser plantado né, iluminação pra algum animal que não goste muito de iluminação. Daí aqui a gente colocou essa outra prateleira aqui também pra ajudar a colocar aí o nosso produto, nossas coisas aqui pra ficar legal. Daí aqui é o nosso aquário marinho, tá tudo desligado agora, que agora é de dia né galera, minhas iluminação elas só ligam de noite, porque é o horário que eu fico aqui pra poder fazer gravação. Então é isso aqui. E aí 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 Galera E aí E aí E aí E aí E aí bastante aqui, porque eles tem muito peixe pra tanque, pra pesqueiro, né? Então, o tipo de peixe deles aqui é peixe grande mesmo. Fica gigante. Então, lá no nosso aquário, lá, ele não é tão grande, mas eu vou levar um... Vou ser meio atrevido aqui. Vou levar uma caixara. Até ela crescer, dá pra gente curtir bastante ela. Olha que peixe bonito. Qualidade da água dos caras. Top demais. Aqui é a corse, galera. Se vocês quiserem conhecer, tiver lago, tanque, pesqueiro, aqui é o lugar pra vocês comprarem peixe top, hein? Olha que lindo. Perfeito, cara. Cara, puro de livro. E quantos centímetros ela tem, cara? 17 a 20. 17 a 20 centímetros. Galera, então a gente foi lá na corse, lá igual eu mostrei pra vocês aí agora, mas não tinha... Os peixes que eu queria, no caso, que é peixe que cresce pouco, mas me encantei por uma caixara e peguei essa caixara. Vocês viram aí? Então agora eu tô indo lá no Indo Brasil, que é uma... é um bairro aqui de Campo Grande que fica quase já no entroncamento ali, já saindo da cidade. Tô indo lá agora. Lá tem umas casas de isca bem top. Vai ter os peixes que eu quero, tenho certeza lá. Então tô indo lá. Cara, eu fiquei louco pra comprar mais peixe lá na corse. Mas não adianta, galera, que os peixes crescem demais. E o meu aquário, igual eu falei pra você, ele é comprido, mas ele é... ele é curtinho, né? De largura. Beleza? Então, vamos lá agora, lá no Indo Brasil, comprar essas iscas. É bem longe daqui. Vou dar uma andada, é quase uma viagem. Mas eu vou lá. Hoje a gente coloca peixe no nosso aquário. Agora eu vou pegar uns musum e umas tuvira que tem aqui. Ó, tem uma camboja aqui também, ó. Acho que eu vou pegar essa camboja aí. E daí aqui tem bastante tuvira. Muita tuvira mesmo, ó. O tanto de tuvira que tem. É dessas que eu quero. Eu vou pegar umas aqui. Ó, essa daqui bem bonita, bem pretona. Galera, isso aqui é top demais, ó. Musum. Não sei se vocês conhecem ele, ó. Mas é o famoso musum. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, ó. Parece uma cobra. É liso demais. Não sei se eu vou conseguir pegar pra vocês verem. Mas, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas, ó, que top. Parece uma cobra. Acho que vocês devem conhecer. Ó, que chique. É muito top. Ó. Massa demais. Vou levar uma dessa. Acho que vou levar dois. O Bruno tá pegando aqui, ó. As tuvira pra mim. Vou levar meia dúzia dela. E é top, ó. Tá pretona. Tá bem saudável. Dá pra ver que elas tão... Bem bonitonas mesmo. Chique demais. Vamos levar ela. Vamos pegar um musum também. Galera. Agora eu vou pegar dois musum aqui. Chique demais o bichinho. Muito top. Olha aí. Olha que massa, galera. Top, galera. Essa é a camboja. Essa aqui é parente da coridora. Vocês conhecem a coridora, né? É parente dela. Só que é grandona, né? A coridora fica pequenininha. Olha que chique. Muito massa. Fica top lá na quadra ou não? Fica moço. Chique demais, Guizardo. Aí as últimas pegadas de peixe lá pro nosso jumbim. Aí, ó. Seis pacu prata. Top. Coisa linda. Olha a qualidade desses peixes, galera. Chique, hein? Se o cara quiser um jumbo que não tiver aqui, é só encomendar? Só encomendar que não é gosto. Top de linha. É nóis. Que nem tem pedido de novo. Show de bola. E aí, galera. Tá aqui os peixes. Então a gente vai se matar aí. E aí, galera. E aí, galera. Gostaram do vídeo? Se Deus quiser, se vocês gostarem também, né? Lógico. Eu vou estar fazendo vídeos mais, assim, diferente com outros tipos de conteúdo também. Não só do plantado, mas sempre focando o plantado. Sempre vai ter um vídeo aí para os plantados também. Lógico que é a minha paixão, né? Mas, galera. Eu fico muito grato de você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Que é cumprido. Deus abençoe cada um de vocês. Deixa o teu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o teu sininho. Ativa o teu sininho e fortalece esse canal para que nós venhamos crescer mais e gerar muito conteúdo para vocês. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo.